Alguns personagens sequestraram crianças. A polícia está perguntando, como você planejar seu peste? Foi muito tempo? O cara diz, não, foi rapidinho, eu só acompanhei e fiz o mundo da família dele. Ali mostrava que o pai trabalhava, mostrava alguns cantatos que o pai tinha, internadas personalidades famosas, o dono de um alô, o horário da escola, o uniformezinho, o dono de um estudado, os jogadores que o filho gostava. Então eles já chegaram para mim e diziam, ah, isso aqui é um jogo, você está participando do jogo, eles foram levando a criança naquele jogo a um agricultor, o socorro, foi levado para o ativismo. Graças a Deus que a polícia cristã chegou a dar e o ativismo. Nós precisamos lidar, estar atentos aos nossos filhos. Nem sempre a gente posta algum imediato, não, deixa para postar amanhã. Deixa para a gente falar amanhã, não, nem posta. Dados sensíveis que nós vamos poder nos ficar explicando e mostrando para todo mundo. É um mundo perigoso, então, personalidade para nós estarmos atentos.